A Dona Graça já fez para o céu, Dizem que sou o que eu sou o meu pai, Eu não creio que nem se deve me escutar, Pois acorde o meu fioço, Passei a tempo ao meio do céu, Não vou parar, não vou olhar, Mas minha voz não vou calar, eu vou cantar, Mesmo sem meu meio o show vai continuar, A ideia que o som da emoção me dizesse voltar, Há quantas canções já fiz para esse amor, Dizem que sou o que eu sou o meu pai, Para alguém que nem sequer vem me escutar, Mas a voz do coração me diga, Que o meu sonho ainda vai ser um menino, Eu não creio que nem se deve me escutar, E vivemos e surgindo, Na plateia me aplaudindo, E sorrindo e até pedindo vir, Há quantas canções já fiz para esse amor, Dizem que sou o que eu sou o meu pai, Canto para alguém que nem sequer vem me escutar, Os acordes do meu fioço, Passei a tempo ao meio do céu, Canto para alguém que nem sequer vem me escutar, Mas minha voz não vou calar, eu vou cantar, Mesmo sem meu meio o show vai continuar, Quem era que o som da emoção me fizesse voltar, Mas a voz do coração me diga, Que o meu sonho ainda vai ser um menino, Que o meu sonho ainda vai ser um menino, E vivemos e surgindo, Na plateia me aplaudindo, E sorrindo e até pedindo vir, Há quantas canções já fiz para esse amor, Dizem que sou o que eu sou o que eu sou, A culpa é que ele se deve me escutar, Música